Olá galerinha, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Adiós no Celular. Eu estou com o Samsung Galaxy A11 e vou ensinar nesse vídeo aqui como trocar a tela frontal. Estou com a tela frontal aqui na bancada, como vocês podem ver, a tela é nova. Vou fazer a substituição e vou ensinar nesse vídeo aqui como você vai trocar a sua tela frontal do seu celular Samsung Galaxy A11. Primeira coisa de tudo aqui que a gente vai fazer para abrir esse aparelho, tirar essa tampa traseira e remover a gaveta de estilo. Vamos lá, tirei a gaveta de estilo aqui para não quebrar, vou deixar de lado uma espátula. Agora eu vou abrir, tirar essa tampa aqui. A gente vai inserir a espátula aqui, nessa parte aqui é onde a gente tirou a gaveta de estilo. Vai ter um espacinho aqui, a gente vai inserir a espátula aqui e vai soltar aqui as travas dessa tampa. Ela é travada pessoal, tem que tomar cuidado porque a biometria desse aparelho é grudada aqui na tampa para você não arrancar ela de vez aqui com força assim, rasgar esse platizinho da biometria aqui. Se o seu nunca foi aberto, joga um pouquinho de álcool aqui, bem pouquinho para amolecer uma folinha que fica aqui na biometria e você aperta assim para baixo que ela vai ficar lá quando você levantar a tampa. Aqui é o seguinte, eu já soltei ali a parte de baixo da tampa, vou destravar a parte de cima. Aqui como vocês podem ver, a biometria ficou quando eu levantei a tampa. Então é isso que tem que acontecer, sua biometria tem que ficar, não pode subir junto senão ela rasga porque ela está presa aqui embaixo dessa proteçãozinha de metal aqui. Então você tem que fazer ela ficar, não vir junto com a tampa para não quebrar. Vou deixar aqui de lado, agora eu vou tirar essa blindagemzinha de ferro aqui, que está o flat da bateria. Aqui embaixo da biometria tem mais um parafusinho, a gente vai remover esses parafusinhos aqui. São três parafusos que seguram essa blindagem de ferro que protege os flats aqui da bateria, flat da tela. Vamos lá, vou tirar fora aqui, está vendo? Essa aqui é a blindagem. Ela é presa com três parafusinhos. Três parafusinhos seguram ela, vou deixar aqui de lado. Aqui é o seguinte, eu vou utilizar uma espátula de plástico, vou desligar aqui o flat da bateria. Vou tirar fora aqui a biometria, vou deixar aqui o flat da biometria. E aqui é o seguinte pessoal, se a sua bateria nunca foi removida, ela vai ter uma cola bem resistente. Então é interessante, se a sua nunca foi tirada, removida para fazer a sugestão da tela frontal, você tem que aquecer essa parte aqui da tela na separadora, utilizar um secador de cabelo, jogar quente aqui para a bateria soltar. Tá bom? Então você precisa aquecer bem essa parte aqui para soltar a bateria. Esse aparelho aqui, como já foi feito algumas manutenções, a bateria não está colada, não está com aquela cola resistente. Vocês podem ver, está bem solta aqui a bateria, está solta, não está segura. Eu joguei um pouquinho de álcool também aqui para poder facilitar, para já ir amolecendo. Joguei um pouquinho de álcool isopropílico aqui, amoleceu um pouquinho aqui a colinha que tinha aqui. Não era tão resistente, mas já ajudou para soltar. Aqui é o seguinte, a gente vai desconectar agora o flat da tela. Esse aqui é o flat da tela, pessoal. O flat da tela desse aparelho aqui é o seguinte, a gente vai analisar aqui na outra tela. A gente vai desconectar ele aqui e vai precisar também remover aqui a parte de baixo, porque tem o flatzinho que vai para o carregamento, liga no clipe de carregamento, essa pontinha aqui do flat. Então, a gente vai precisar soltar também a parte de baixo aqui da blindagem do A11 para a gente conseguir remover a tela. Para a gente tirar a tela, não precisa também tirar todos esses parafusos e essa partezinha aqui de baixo aqui, que a cápsula aqui protege o conector de carga e é também o alto-falante. Pessoal, é bem fácil trocar a tela frontal do A11. Eu vou utilizar uma chave Phillips, eu estou utilizando aqui uma chave Phillips, tá bom? Então, se você vai trocar a sua tela e você não tem a chave, você precisa comprar essa chave junto com a tela ou separado aí no site, uma cola também apropriada para isso, que é a B7000, a Y ou a F3, que eu utilizo aqui para poder fazer esse procedimento. Aqui, ó, o que eu falei para vocês é esse flatzinho aqui. Então, a gente vai desconectar ele aqui, vai puxar esse daqui, ó. Tá vendo? Eu puxei ele. Agora, eu vou fazer o seguinte, para trocar a tela frontal, a gente não precisa mexer aqui na parte de cima dos parafusos aqui da placa do aparelho. Isso aí a gente não precisa fazer. Aqui, como eu tinha falado para vocês, ó, é o alto-falante. Então, é na capsulazinha do alto-falante. Vou deixar aqui de lado a capsula do alto-falante. Tá naquela blindagem ali. Então, tem que tomar cuidado para colar alguns parafusinhos ali. Na hora de encaixar aqui, tem que prestar atenção. Pessoal, eu vou esquentar aqui, ó, para tirar essa parte agora da tela. É necessário aquecer. Se você não tiver a separadora para deixar 5 minutinhos 100 graus, pode utilizar o secador de cabelo, aquecer um pouco aqui que vai sair, que a cola está só nas beiradinhas aqui dessa tela. Tá, vamos lá. Eu vou deixar aquecer um pouco aqui na separadora e já mostro aqui para vocês, tirando a tela frontal do aro ali. Bom, pessoal, deixei aquecer. Agora, eu voltei com ela aqui na bancada até ela estar aquecida. Depois de aquecer um pouquinho ali, deixei 2 minutinhos só. Tá, 2 minutinhos já é o suficiente. A gente já vai conseguir soltar aqui. A gente vai utilizar a espátula, vai colocar aqui em cima, embaixo da tela e a gente vai levantar aqui a tela frontal. Vamos tirar fora a tela frontal, ó. Tá vendo, ó. Cola tem só nas laterais aqui que tem cola. Pouca cola aqui nas laterais. Aqui o flat não está passando aqui porque o conector de carga não está deixando o flat passar aqui. Então, eu vou soltar ele aqui do lugar um pouquinho, ó. E vou conseguir passar o flat aqui, ó. E tirar ele fora. Como vocês podem ver aqui, ó. A tela eu tirei. Ela está quebrada aqui na parte de baixo. Bem quebrada na parte de baixo. Então, eu vou fazer uma limpeza aqui. Porque, como vocês podem ver, tem bastante pedacinho de vidro, ó. Bastante pedacinho de vidro. Está se soltando porque a tela quebrou bem a parte de baixo aqui. Então, é isso. Vamos utilizar a espátula aqui. Vamos remover todos esses vidros. Vamos limpar bem limpinho. Você pode utilizar uma escova, um pincelzinho para tirar o excesso aqui de sujeira de vidro. Está vendo? Tem muito vidrinho aqui. É necessário tirar tudo porque se você colocar a tela aqui em cima só para testar, a tela já quebra. A tela tem que ficar livre aqui. Não pode pegar em cima de um pedacinho desse de vidro aqui porque pode quebrar na hora. E você já perde a sua garantia da tela com o seu fornecedor se você não limpar bem limpinho. Até mesmo para não ficar mancha depois na tela. Um pedacinho de vidro desse que está aqui no meio da tela depois vai dar um pique ledzinho. um ponto de luz no meio da tela por conta de um pedacinho de vidro desse. Então, por isso que é necessário a gente limpar tudo bem limpinho aqui. Tirar todos os esquiços de cola e de vidro que ficaram para colocar a tela nova. Bom pessoal, aqui depois de deixar tudo bem limpinho, tirar todos os pedacinhos de vidro, limpar bem, a gente vai fazer aquele teste com a tela para a gente ver se a tela vai dar imagem para depois a gente colar. Então, vou colocar a tela no lugar aqui só para fazer aquele teste rápido, para saber se a tela tem imagem, se esse aparelho está funcionando tudo direitinho. Encaixar aqui esses flats. Esse aqui também. Agora eu vou colocar a bateria e vou fazer um teste aqui para saber se vai ficar ligado. Vamos ver se esse aparelho vai estar ligando normal. Bom, está ligando aqui. Vamos aguardar aqui o aparelho. Apareceu aqui a imagem, né? Vamos ver se o touch está funcionando direitinho. A gente vai fazer o teste aqui do touch. Está digitando certo, a gente cola a tela. Uma má пожалуйста. Um... Não gosto. Se o teste está funcionando... Obrigado. Bom pessoal, aqui está funcionando como vocês podem ver, perfeitamente. digitando tudo certinho imagem tá legal a gente vai colar essa tela vamos fazer a colagem dela agora tá aqui a bateria eu vou tirar aqui o light da tela vamos fazer a colagem agora correta da tela e colocar no lugar vamos lá primeiro eu vou tirar aqui essa proteçãozinho aqui que protege a camina frontal acho que eu vou tirar esses plastiquinho aqui que alguns protege no isolamento aqui tirei tudo fora agora eu vou passar cola aqui no no aro do aparelho a gente colar vamos lá passar uma colinha aqui essa cola aqui pessoal que eu estou utilizando vende aí na internet se procurar no site aí a F3 ó essa coisa você vai achar aí fácil é uma cola boa e seca bem mais rápido que as outras a secagem dela e tempo de cura não é tão demorado quanto as outras tem algumas colas tem que deixar de um dia para o outro essa daqui depois de quatro cinco horinhas já pode tirar as borrachinhas deixar tudo limpinho aplicar a película e utilizar o aparelho normal que ela seca bem rápido quase que instantânea aqui perto do auricular pessoal é bom não passar cola não ó passando só um fiozinho na beiradinha aqui mas tem que tomar cuidado para você não tampar aqui o som do auricular que vem aqui sim então essa parte aqui é o sensor de proximidade dois furinhos e para você não tampar aqui com cola em cima da parte do auricular é isso passou a cola e eu vou posicionar aqui ó e eu vou posicionar aqui ó o flash dentro desse espaço grande outro pequeno ali eu vou colocar a tela no lugar e encaixar tela e vou posicionar ela aqui no lugar dela e ver o que encaixou não fica apertando com força tá bom ela vai encaixar certinho não é força é só você deixar encaixadinho aqui percebeu que você percebeu que aqui tá bem encaixadinho a gente deixa aqui vamos para a montagem depois a gente vai passar vou colocar umas borrachinha agora vou colocar aqui o conector de carga no lugar tirei ele só para o flat poder passar aqui o flatzinho do carregamento parte da tela né que liga aqui conduz a carga pela tela para o carregamento e aí 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 e aqui pessoal ó é só encaixar direitinho tá tem umas travinha que prende então tem que ficar bem encaixadinho e aí e aí eu já encaixei esse flat no lugar que esse fiozinho aqui ó tem que ficar encaixado aqui dentro certinho ó da canalitinha e agora a gente vai encaixar aqui e esses flat aqui do da tela ó encaixei ele vou jogar sobra para cima aqui vou colocar a bateria agora no lugar a bateria vou colocar no lugar que novamente Tem uma colinha aqui atrás dela que ainda tá boa, dá ainda pra segurar. Agora eu já vou ligar aqui o frete da bateria. Vou colocar a biometria aqui no lugar. Aqui eu vou pegar agora esse ferrinho que a gente tinha tirado aqui, ó. A pontinha dele aqui encaixa bem aqui embaixo da parte da biometria, ó. E a biometria a gente coloca pra cima. Pronto, a biometria ficou pra cima. Agora a gente vai pegar aqui os três parafusinhos, que é os parafusinhos da... Da blindagem de ferro aqui, ó, que protege os flats. E vamos colocar num lugar. Embaixo da biometria aqui tem um do jeitinho que a gente tirou, a gente vai colocar. Como vocês podem ver, não tem segredo nenhum montar. E trocar a tela frontal do A11. É bem fácil. Você precisa de ter a tela, ter cola. E ter também a chave, tá? A chave Felix. É importante essa chavinha. Felix, ela... Que ajuda... Na hora de tirar os parafusinhos. Agora é só parafusar aqui a parte de baixo. Só tem... Tem três parafusinhos aqui em cima. Aqui embaixo tem mais parafuso, né? Que é a partir da... Da blindagem tem mais parafuso. Então não tem... Segredo. É só você tirar aqui os parafusinhos com a chave certa. Paciência. Você vai conseguir trocar a tela frontal bem fácil do seu Samsung Galaxy A11. É só seguir o tutorial do jeitinho que eu estou ensinando que você vai conseguir fazer a substituição. Tem que ter bastante calma, paciência. Prontinho. Já terminei de colocar todos os parafusinhos aqui. Tampa, ó. A tampa a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui em um lugar. Posicionar a biometria aqui no meio certinho. E vamos apertar aqui, ó. E vai encaixar. Ó. Tá vendo? Apertou aqui a parte de trás da tampa. Ela vai travar novamente. Pronto. Essa tampa é encaixada. Toda encaixadinha. Que a gente vai ligar. Ligar não. Colocar a... A gavetinha de chip. Vamos ligar o aparelho agora. Pronto. Vamos deixar ele aqui ligando. Agora é importante, antes de finalizar o procedimento, colocar umas liguinhas aqui, ó. Pra ter ela secar. E manter ela no lugar. Manter ela no aro do aparelho bem presa. Até ela secar. Essa colinha aqui a gente deixa duas, três horinhas. Já é o suficiente. Já é o suficiente. Pra ela ficar... Colada. E prontinho pra ser utilizado o aparelho novamente. Depois de três horinhas você tira aqui as borrachinhas. Já pode aplicar a película. E colocar seu aparelho na capinha novamente. Sem utilizar essa cola. Agora se você utilizar um outro tipo de cola. Essa daqui é a F3. Essa cola aqui ela... A secagem é bem mais rápida. Se você estiver utilizando outro tipo de cola. B7000, Y7000 ou a T7000. Que é a cola preta. Você deixa de um dia pro outro. Que ela vai secar. E vai ficar bem coladinha. Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Não esquece de deixar aquele like. Pra dar aquela força. Se inscrever no canal se não for inscrito.